Então o que é o Arduino? O Arduino é uma placa de prototipagem feito pela companhia Arduino. Na verdade vocês podem achar como Arduino e Genuíno é a mesma placa, a diferença é que a companhia se separou há um tempo atrás e agora Genuíno é a companhia que vende nos Estados Unidos e Arduino é a companhia que vende no resto do mundo. Então essa plaquinha aqui que a gente chama de Arduino, ela vem em diferentes tamanhos, diferentes formatos, com diferentes características. Todas elas têm em comum um microcontrolador, que é o cérebro da placa, mas algumas placas vão vir com algumas outras funcionalidades embutidas, como por exemplo, Wi-Fi, Bluetooth, um diferente número de entradas e saídas, porta USB, sem porta USB ou diversas outras características dependendo da placa que vocês estiverem usando. A placa mais comum é o Arduino Uno, mas vocês também podem encontrar o Arduino Mega, o Arduino Micro, o Arduino Nano, Lillipad, Arduino Mini e etc. E cada um deles vai ser melhor em alguma característica ou simplesmente vai ser o Arduino mais barato que faz exatamente o que você precisa. E o que é um microcontrolador? O microcontrolador é o cérebro do Arduino, é o que vai fazer toda a parte computacional e cálculos dentro da placa. Este microcontrolador vai ser rodeado de diversos outros componentes, junto dando as características e funcionalidades daquele Arduino especificamente. Mas o que um Arduino faz? O Arduino conecta o mundo físico com o mundo digital. Dessa forma, a gente pode conectar diversos tipos de componentes nas suas entradas, como potenciômetros, botões, um sensor de distância, um sensor de luz, umidade, etc. A partir daí, essa informação capturada pelas entradas vai ser computada pelo microcontrolador e depois a gente pode utilizar essa informação para controlar alguma coisa nas saídas do Arduino. A gente pode controlar LEDs, por exemplo, ou a gente pode conectar o Arduino pelo USB no computador e mandar MIDI. E como é que a gente controla um Arduino? Como é que a gente usa o Arduino? O Arduino possui um ambiente de programação ou uma IDE, Integrated Development Environment, onde a gente vai escrever um código numa linguagem baseada em C, que então vai ser carregada no Arduino através da porta USB. E sobre as entradas e saídas do Arduino, qual a diferença? O Arduino Uno, por exemplo, possui 14 entradas e saídas digitais e 6 entradas analógicas. Mas qual a diferença entre digital e analógico? Digital, a gente pensa em binário, zero ou um, ligado ou desligado. Enquanto o analógico, ele vai possuir um mínimo e um máximo. E esse mínimo e máximo é dado pela resolução do Arduino. Por exemplo, se você tem uma resolução de 8 bits, você tem uma resolução que vai de zero a 255. Então que tal um exemplo? Um controlador MIDI com botões e potenciômetros. Um botão tem dois estados, ligado ou desligado, pressionado ou não pressionado. Um ou zero. Então a gente vai ligar esse botão numa entrada digital. Já um potenciômetro, a gente vai girar ele do mínimo ao máximo, o que significa que a gente vai precisar ligar ele numa porta analógica. Mas nas portas analógicas, a gente não precisa ficar só limitado a potenciômetros giratórios. A gente pode ligar potenciômetros deslizantes, um sensor de luminosidade, um sensor de distância, um sensor de pressão e pegar essas informações e transformar em MIDI. Ou seja, as possibilidades são infinitas quando vocês aprendem a fazer o próprio controlador. Vocês podem fazer um controlador MIDI simples para controlar a workstation de vocês ou podem fazer uma instalação artística que seja completamente louca. O que é muito legal? Uma coisa muito legal do Arduino é que ele é open source. no software e no hardware. Isso significa que os arquivos do hardware do Arduino, assim como os arquivos da IDE do Arduino, são abertos para você ver como é feito e também para que você possa fazer a sua própria versão do Arduino. Então se você quiser criar a tua própria placa baseada no circuito do Arduino e utilizar o tipo de linguagem de programação do Arduino para criar uma placa customizada para o teu controlador ou para o teu projeto, você pode fazer isso. E uma das vantagens de ser open source é que muitas companhias fazem as suas próprias versões do Arduino. E muitas delas, principalmente as companhias chinesas, fazem versões muito baratas, o que deixa o projeto de vocês muito em conta. Então como você pode perceber, o Arduino abre um mundo de possibilidades. Dessa maneira você pode criar o seu próprio controlador MIDI de forma simples, da maneira que você quer e muito barato. Então como é que você constrói o seu próprio controlador? É isso que eu vou começar a te ensinar na próxima aula, então não perde o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho